MÚSICA 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 Eu quero uma pequena Minha geladinha Pra baixar essa quenturinha E deixar o pão de abração E tal, ó Beijo, bandinha Brasilia, desce samba Vem que a natureza No mundo que eu vou te ensinar Beijo, bandinha Brasilia, desce samba Vem que a natureza E eu quero a vitória Agora jogue as duas mãozinhas pra cima Balanço do lado E o barulho Banda na palma, simbora Que maravilha! Já pera o sol Eu chego minha cabeça Com a doceira da lua Eu quero falar com o meu assurado Eu quero uma pequena Uma folhinha geladinha Pra baixar essa quenturinha E deixar o pão de abração E aí, ó Beijo, bandinha Ei, churiguinha, desce samba Vem que a natureza Não vou te ensinar Ei, beijo, bandinha Ei, churiguinha, desce samba Agora eu quero ver a vitória Brasil Todo mundo quer ver E é isso É a vitória É a vitória É a vitória É a vitória E aí, olha